E a região norte do país ganhou um centro integrado de inteligência de segurança pública. O local vai reunir profissionais da área de inteligência com o objetivo de enfrentar o crime organizado. O projeto é ligado a outros centros de inteligência, como o do nordeste e sul do país. A integração é fundamental no combate à criminalidade. E a melhor forma de integrar as várias forças de segurança responsáveis por essa atividade é reunir todas num mesmo centro. Assim, várias cabeças pensando juntos, na área de segurança nós alcançamos melhores resultados. Além da inauguração do CISPRN, o governador Wilson Lima e o ministro também assinaram um termo de cooperação técnica para unir o Amazonas com os outros centros, bem como interligar ações policiais com Roraima, Acre e Rondônia.